Pedro e João Quem junto à porta estavam aleijados Pedindo esmolas de qualquer valor Pedro e João iam para o templo E quem procura Deus, acho seu irmão Não tenho prata, não tenho ouro Mas o que tenho, isto te dou Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda Em nome de Jesus de Nazaré Pedro e João iam para o templo E tu também podes ir a Deus Receber do Pai a unção e a vida E repartir o amor e o seu poder Hoje Jesus quer falar contigo E através de ti levantar alguém Tens a palavra e o seu Espírito O que tens, Deus te ouvirá Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Conforta e cura Proclama com amor a salvação Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus